É a única medalha que eles ainda não têm, só que o favoritismo nos Jogos de Inverno de Vancouver está ameaçado. Com um título mundial no currículo, Isabelle de Lobel e Olivier Schoenfelder têm muito trabalho pela frente, se quiserem colocar a França no ponto mais alto do fódio mais uma vez. Os dois ficaram fora das competições por mais de um ano. Primeiro, Isabelle sofreu uma lesão no ombro e depois ficou grávida. O filho da atleta vai ter quatro meses quando a Olimpíada começar no meio de fevereiro. Nós aceitamos um desafio insano. Sabemos que somos capazes, mas ainda há um trabalho enorme pela frente. A vantagem é que trabalhamos com paixão e motivação. Essas duas palavras são a chave para o sucesso e para ter força e energia. Isabelle vai realmente precisar de força. O primeiro treino após ter o bebê mostrou a dimensão do desafio. Desafio que não se limita ao preparo físico da atleta, mas também à harmonia da dança com seu parceiro. É um prazer voltar a trabalhar com uma dupla. Isabelle esteve afastada por muito tempo, mesmo que eu tentasse me manter em forma, não é igual, mas agora estamos juntos de novo. Olivier também sabe que o tempo corre. Aos 31 anos, o patinador sabe que Vancouver pode ser sua última grande competição. A medalha de ouro é agora ou nunca. Já Isabelle mostra a garra ao ir para Vancouver sozinha. O filho ficou na Europa. Ele tem o pai tomando conta dele, assim como os avós. Está em boas mãos. Mesmo com saudade, tem o telefone e a internet para vê-lo. Desse jeito, vou levando. Isabelle e Olivier patinam juntos desde crianças. Por isso, os dois planejam celebrar os 20 anos da dupla da melhor forma possível, com o ouro olímpico. E aí Beleza